Música Minuto de fé neste sábado, dia 16 de julho de 2022 Momento da gente se encontrar, como a gente faz todos os sábados Aqui através dessa mensagem que você recebeu Através das nossas redes sociais, meditando a palavra De um modo muito especial hoje, quando nós celebramos Nossa Senhora do Carmo, aquela do escapulário Que através deste sinal visível, de um compromisso que fazemos com ela na oração No seguimento do seu filho, nos protege também, livrando-nos do mal Então você que usa escapulário hoje, é chamado a rezar de modo especial A Nossa Senhora do Carmo, pedindo que este gesto que você faz De usar este objeto, não seja aí superstição Mas justamente um compromisso de viver a palavra e de se aprofundar nela Aliás, o Evangelho hoje fala justamente isso Vamos ouvir Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50 Jesus falava ainda à multidão, quando veio a sua mãe e seus irmãos E esperaram do lado de fora a ocasião para lhe falar Disse-lhe alguém, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, querendo falar-te E Jesus respondeu-lhe, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou Eis aqui a minha mãe e meus irmãos Todo aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus Esse é meu irmão, minha mãe, minha irmã Olha, realmente a palavra de Deus é muito concisa É muito coerente naquilo que ela quer demonstrar Todos nós temos a capacidade de sermos como irmãos de Cristo E o somos quando fazemos a vontade do pai A palavra de Deus nessa história e o próprio Jesus Jamais diminui a missão de Nossa Senhora A sua presença, a sua realidade Na participação da nossa salvação através do seu sim É, Maria é aquela que faz a vontade do pai Faz plenamente a vontade do pai E por isso não perderá jamais esse título de mãe Inclusive como a tradição cristã nos dá Mãe de Deus, Teotocos Então, Jesus na verdade está dando uma lição Para todos aqueles seus discípulos Que estão fazendo essa caminhada de serviço Essa caminhada de empenho na vivência da palavra De mudança de vida Para que a vontade de Cristo seja realizada Sim, a mãe, a sua mãe, Maria De fato, segue a vontade do pai E cada um deles também deve seguir Estes serão aqueles que levarão essa marca De estarem intimamente ligados com o Cristo Por fazerem a vontade do pai Você aí, seria considerado um irmão de Jesus? Você mãe, poderia ser considerada a mãe de Jesus? Pergunte-se de fato você vive a profundidade da palavra de Deus E do segmento que a tua vida esteja Como diz aqui a palavra Em perfeita consonância com a palavra do meu pai Que está no céu É, ainda bem que Maria nem se ofende com isso Porque viveu e vive plenamente em nós e para nós Realizando neste momento uma intercessão especial para você Que pede, ó mãe do carmo Ajudai-me a fazer a vontade do pai Que o teu filho e nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou Te espero no próximo sábado Na certeza que o Senhor irá nos abençoando até lá Na certeza que o Senhor irá nos abençoando até lá